Irmã gêmea exige que eu engravide de seu bebê. Quando eu digo não, ela exige que eu dê a ela um dos meus bebês gêmeos e nossa mãe a apoia. Então eu tenho 27 anos e tenho uma gêmea idêntica. Agora existe essa ideia de que gêmeos especialmente idênticos têm uma conexão automática. Bem, isso não é verdade conosco. Principalmente porque crescemos em lares diferentes. Aos 13 anos nossos pais se separaram e eu escolhi morar com meu pai. Bem, ela escolheu nossa mãe. E nessa escolha ela assumiu a atitude de, eu sou melhor do que todos e o mundo deveria se curvar a mim, de minha mãe. Essa atitude é uma grande razão pela qual escolhi morar com meu pai. Minha mãe se preocupava muito com a aparência e com o que as pessoas pensavam, e como eu não era uma garotinha perfeita, ela era emocionalmente abusiva. Bem, minha irmã era sua garotinha perfeitamente feminina, e praticamente sua personalidade mini e eu, eu não era. Primeiro, passei por uma fase punk moleca do ensino médio até a faculdade. Que ainda incorporo ao meu estilo e personalidade hoje. Minha irmã também era muito popular fora da escola, ela tinha muitos amigos. Bem, eu tinha três amigos e eu era o que eu acho que poderia ser considerado uma nerd. Depois que nossos pais se separaram, eu passava todo o primeiro fim de semana com minha mãe e minha irmã, e minha irmã passava todo o segundo fim de semana comigo e com meu pai. Parei de ir para a casa da minha mãe quando tinha 15 anos. Eu tinha me assumido como bi e comecei a namorar uma menina da escola. Minha mãe me acusa de só querer atenção. Minha mãe não era homofóbica no sentido de que ela pensava que era errado, mas sim no sentido de que ela se preocupa muito com a aparência, e não queria que sua filha fosse game bi, pois achava que isso ficava mal para a imagem dela, isso por volta de 2010, então fazer parte da comunidade LGBT não era tão aceito quanto agora, e ainda havia um grande estigma por trás disso. Meu relacionamento com ela ficou tenso depois disso. Minha irmã também não estava feliz porque não queria ser conhecida como irmã gêmea da garota Bian como ela disse. Vamos avançar sete anos para quando minha irmã e eu tínhamos 22 anos. Minha irmã e seu namorado estavam tentando ter um bebê. Mas eles não conseguiam engravidar. Depois de um ano tentando, descobriram que ela não é fisicamente capaz de ter filhos. Bem, eu me senti mal por ela, não pensei muito nisso, pois pensei que não havia nada que eu pudesse fazer para ajudar. Acontece que minha irmã e minha mãe pensavam diferente. Estávamos todos na casa da minha tia no aniversário dela quando minha irmã e minha mãe me puxaram de lado. Então você sabe sobre sua irmã que o médico visitou? Sim, sinto muito. Eu sei o quanto você queria. Bem, na verdade, descobrimos uma maneira de ela ter um bebê. Ela vai adotar? Não, não podemos fazer isso. Ah, então qual seu plano? Me lembrei de algo que vi online há algum tempo, então pesquisei, e como vocês duas são gêmeas, se você tiver o bebê, ele será tão biologicamente dela quanto se ela mesma tivesse um. Espera, você quer que eu engravide e carregue o bebê? Sim, é uma situação perfeita. Isso não vai acontecer. Ela é sua irmã, e você pode ajudá-la. Pare de ser egoísta. Não sou egoísta, engravidar é um grande negócio e vai durar literalmente nove meses da minha vida. Eu tenho um emprego. Eu também tinha acabado de começar um novo relacionamento com um cara, e ficar grávida provavelmente tornaria as coisas estranhas. E por último, mas não menos importante, eu simplesmente não quero estar grávida. Elas começaram a me criticar sobre como eu precisava ajudar minha irmã e tentando me culpar. Eu não fui convencida e deixei claro que não iria acontecer. Achei que era o fim. Mas então, um ano depois, apesar de todas as tentativas de evitar, engravidei. Meu namorado na época, com quem eu namorava há apenas um ano e não sabia o que fazer. Conversamos sobre isso e todas as opções, mas decidimos continuar com a gravidez. Eu mantive minha gravidez em segredo o máximo que pude, mas assim que começou a crescer a barriga, anunciei para a família. O que resultou em uma ligação da irmã. Então, você está grávida? Sim. O que aconteceu com não querer filhos? Acidentes acontecem, eu acho. Então, já que você nunca quis essa criança, você poderia nos deixar adotá-lo. O quê? Bem, você sempre disse que nunca quis filhos. E este foi um acidente, então você deveria nos deixar adotá-lo. Não, não, isso não vai acontecer, este é meu e do meu namorado, nós vamos criá-lo. Mas você disse que não queria filhos. Mudei de ideia, acontece. Isso não é justo. Desliguei depois disso. Eu não estava com vontade de discutir. Ela então tentou fazer minha mãe me culpar por não dar o bebê a ela. E apesar do meu lembrete de que mesmo que eu não quisesse o bebê, eu não poderia simplesmente dar a eles porque o namorado era o pai e ele tinha direito sobre a criança. Elas não pareciam entender. Agora se você pensou que acabou aí não. Bem, quando fomos fazer um check-up, descobri que estava grávida de gêmeos, o que de certa forma não foi uma surpresa, sendo uma gêmea me deu uma chance maior de tê-los. Demorei um pouco para aceitar ter um bebê, então descobrir que estava tendo dois foi um grande choque. Eu ainda estava muito assustada por ter gêmeos, mas decidi anunciá-lo. O que resultou em outra ligação da minha irmã. Você está tendo gêmeos. Sim, aparentemente irônico, certo? Então, eu posso ficar com um? O quê? Já que você tem gêmeos, eu posso ficar com um? Não, não pode. Por que não? Você tem dois. Sim, eu vou ter dois. Eles são meus filhos. E eu e meu namorado vamos criar os dois. Mas isso não é justo. Eu desliguei porque novamente eu não iria discutir com ela. Mas então minha mãe me liga e esta é a conversa. Sua irmã acabou de me ligar chorando. Tudo bem. Você não pode simplesmente dar a ela um deles? Você sabe o quanto ela quer um bebê. Isso não é problema meu, são meus filhos. Ela sempre pode adotar, há muitas crianças procurando por lares. Por que você sempre tem que ser tão difícil e egoísta? Você nunca quis essas crianças em primeiro lugar. Te machucaria dar um para sua irmã? Isso é ridículo. Ela não vai ficar com nenhum dos meus filhos. Depois de mais algumas tentativas de culpa, elas finalmente pararam de exigir que eu lhes dê um bebê, mas isso não as impediu de ultrapassar as crianças em várias ocasiões. Contexto. Já se passaram alguns anos e os meninos estão prestes a completar 5 anos. Nos últimos anos, tive que brigar com minha mãe e minha irmã sobre algumas coisas estranhas e honestamente, desrespeitosas que elas fizeram. Talvez eu compartilhe algumas dessas histórias aqui também. Depende de alguém da minha família encontrar este pocho ou não. O que se passa na cabeça dessa irmã e mãe? Um filho não é algo que simplesmente se dá a alguém. Essas mulheres são loucas. Vamos para a próxima história. Meu irmão mentiu para a esposa grávida sobre ser dono da minha casa e agora exige que eu a dê a eles, porque eles precisam mais. Então, eu tenho 27 anos e herdei minha casa de infância de 3 quartos, depois que minha mãe faleceu há 5 anos. Junto com um bom dinheiro. Eu moro nessa casa agora. Não para me gabar, mas é uma bela casa. Agora eu tenho o meu irmão, vamos chamá-lo de Blake, de 26 anos, compartilhamos o mesmo pai, que também faleceu. Blake é um caloteiro. Não consegue manter um emprego. Pula de relacionamento em relacionamento, dá desculpas e culpa a todas as pessoas por todos os seus problemas, e acha que o mundo deve tudo para ele. Ele realmente não é um cara legal. Mas com a morte de meus pais, ele é a única família que me resta, então eu tento contornar isso. Ele mora comigo há um ano e meio, depois de ter sido expulso de seu próprio apartamento por não pagar o aluguel. Ele foi e engravidou sua mais nova namorada de 24 anos, e decidiu que isso significava que eles precisavam se casar imediatamente. Eles se casaram em nosso tribunal local, agora eu concordei em deixá-la se mudar. Afinal, ela está carregando minha sobrinha ou sobrinho. Já se passaram 3 meses desde que eles se casaram e ela se mudou, e ela tem sido rude, exigente e simplesmente piorou o tempo todo. Originalmente, eu atribuí isso a estar grávida. Mas então, um dia ela veio até mim e me disse que eu tinha que me mudar, estou confuso e pergunto o que diabos ela quer dizer. Ela falou sobre como com o bebê chegando, é hora de eu ir embora pois eles precisam de espaço. Eu digo a ela que ela não tem o direito de me expulsar da minha própria casa. Ela comenta que já que se casou com meu irmão, a casa também era dela. E era ridículo ter o irmão de seu marido morando com você e seu filho. Percebi então que ela achava que meu irmão era dono de pelo menos parte da casa. Explico que ela e meu irmão estavam de fato morando comigo, e não o contrário. Deixei ela saber que eu sou 100% dono da casa e meu irmão não tem direitos sobre ela e nem ela. Ela fica surpresa e vai embora, quando meu irmão chega em casa, eles brigam muito e ela sai para ir para a casa da mãe. Meu irmão está bravo comigo por ter contado a verdade a ela. Honestamente, até este ponto eu pensei que ela sabia. Agora meu irmão afirma que não disse a ela que ele era o dono. Ela sabia que a casa foi herdada, e como somos irmãos, ela presumiu que ele possuía metade e ele nunca a corrigiu. Meu irmão agora está exigindo que eu dê a casa para eles porque eles precisam mais com o bebê chegando. Ele acha que é o mínimo que posso fazer por arruinar seu relacionamento com a esposa. Eu disse a ele que não estava acontecendo e informei que nenhum deles era bem-vindo em minha casa. Ele maluco me chamou de vários nomes e foi embora. Eu acredito que ele está ficando na casa de algum primo ou um amigo, não tenho certeza. Agora tenho câmeras e minha fechadura está sendo trocada hoje. Também vou ter minha namorada, que é policial, ficando comigo por um tempo. Isso é insano. Parece que seu irmão quer tirar a casa de você. Em casos como este, você nunca poderia estar muito a salvo da família. Você ofereceu sua casa, permitiu que eles se mudassem sem pagar aluguel, e agora eles estão tentando levar sua casa de infância. Cuide-se ao dor, disputas familiares como essas, nem sempre terminam bem. Você fez a coisa certa ao deixá-la saber a verdade, pois parece que ele a alimentou com um monte de merda para parecer melhor. Agora que os dois estão fora, troque as fechaduras e coloque algumas câmeras de segurança. Não os deixe voltar, eles ultrapassaram o prazo de boas-vindas. Vamos para a próxima história. Meu pai intitulado quer que eu pague suas dívidas depois de cortar contato comigo há cinco anos. Há algum contexto aqui, cinco anos atrás, quando eu estava no último ano da universidade, meus pais se divorciaram, e por muitos motivos, que incluem meu pai ser psicologicamente abusivo, decidi ficar do lado de minha mãe e morar com ela. Ele não ficou feliz com isso, então decidiu pedir metade do valor da nossa casa, embora minha mãe a tivesse comprado completamente sozinha. Para não perder nossa casa, arrumei três empregos de meio período nas horas vagas enquanto estudava, e finalmente pudemos pagar a parte dele, e ele foi embora depois de destruir muitas coisas em nossa casa, sim, ele ficou um ano enquanto o divórcio estava em processo. Ele simplesmente parou de falar comigo um dia, arrumou uma nova parceira, e simplesmente saiu me dizendo que seus enteados eram os filhos que ele sempre quis, em vez de um nerd geek, porque sim, eu sou engenheiro de TI. Ele não parou por aí, pois também conversou com toda a sua família, meus avós, primos, tias e tios que também cortaram contato comigo, sem ao menos saber o meu lado da história. Depois que me formei com a melhor nota do meu corpo docente, consegui uma bolsa para um MBA na Itália, que cobria apenas o básico mais as mensalidades, então minha mãe me ajudou muito porque eu não podia trabalhar com o meu visto. Há três anos voltei para o meu país, e de repente consegui um ótimo cargo em uma empresa internacional de TI, a ponto de comprar um carro, um novo apartamento para nós e tivemos uma ótima vida em geral. De repente, ele começou a me enviar solicitações de amizade pelo Facebook, que ignorei e bloqueei sua conta. No entanto, ele conseguiu meu número de telefone depois que o mudei e começou a me ligar, dizendo que ele e sua esposa estão morrendo de fome e que seus enteados não conseguiram encontrar um emprego, basicamente me dizendo que eu tenho que dar dinheiro a ele, e que ele gastou toda a parte da casa que demos a ele que era mais de 50 mil dólares, pagando a universidade dos enteados e o estilo de vida da esposa dele. Eu apenas disse a ele que sinto muito, mas não vou fazer isso. Agora, ele começou a ir na recepção do meu apartamento me dizendo que eu devo isso a ele, e tenho que ser uma pessoa melhor, que ele sempre me amou e fui eu que lhe dei as costas. Toda a família dele, não a minha neste momento, começou a me ligar também dizendo que eu devo a ele uma grande parte da minha renda e tenho que dar isso a ele, ou então eles vão me processar, o que é uma merda. Eu apenas disse a eles para se f***, isso não é da conta deles. A pior parte foi que eles vieram a minha casa anterior, que minha mãe ainda possui, e quebraram todas as janelas me dizendo que era apenas o começo se eu não entregasse o dinheiro que ele queria. Acabei de ir à polícia e recebi uma ordem de restrição. No entanto, alguns de meus amigos me disseram que eu deveria perdoá-lo e tentar ajudá-lo, pois ele ainda é meu pai. Tenho 26 anos, mas chorei a noite toda lembrando como ele simplesmente se esqueceu de mim, de todas as suas palavras e agora sinceramente não sei o que fazer, pois poderia ajudá-lo sem muito esforço. A essa altura, estou me sentindo culpado por saber que ele possivelmente está morrendo de fome, mas ele tem uma nova família e agora quer que eu pague por eles também. Ele está mentindo sobre crianças com fome para culpar e manipular você. As megeras do mundo querem que você, seja a pessoa melhor, porque eles conseguem o que querem de você, e o único custo para eles, é conceder a você um momento de superioridade moral enquanto você se deleita com a sua grandeza. Para alguém disposto a roubar horas ou mais de sua vida, ou seja, as horas gastas ganhando esse dinheiro, isso é uma barganha fácil, além disso, eles recebem um impulso de ego porque estão orgulhosos de terem enganado você. Eventualmente, perdoe ele, por sua causa, não por ele. Mas não precisa ser hoje, e mesmo que você o perdoe, isso não significa necessariamente para manter um relacionamento. Seja gentil consigo mesmo, ele nunca será. Eu também faria novos amigos. Dane-se essa merda de, ele é seu pai. Sangue não significa família, especialmente porque seus enteados são os filhos de verdade dele, e não o autor. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma